Também plantei pimentão. Vocês gostam de pimentão? Olha só, um pezinho só de pimentão. E o incrível é que vão saindo as flores e ele vai produzindo. Olha, tá carregadíssimo de pimentão. Olha que lindo. É, estamos numa terra abençoada, né? Em se plantando, tudo dá. Olha que lindo. Vamos plantar pimentão, gente?